O Norte, tanto tuor, onde está esse motivo ideal, com as lindas guerras de humor. Sei que as paredes vão vir, que o futuro não vai existir, sem deixar de ouvir. O mar parar de comer, as nuvens dançam a erguer, onde é que ele pude a querer. É devolta outra vez? Se cada vez para aqui, agora para este canto. É fácil assim. Podia estar neste momento naquele lado. O Norte, tanto tuor, onde está esse motivo ideal, com as lindas guerras de humor. O Norte, tanto tuor, onde está esse motivo ideal, com as lindas guerras de humor. O Norte, tanto tuor, onde está esse motivo ideal, com as lindas guerras de humor. Sei que as paredes vão vir, que o futuro não vai existir, sem deixar de ouvir. O Norte, tanto tuor, onde está esse motivo ideal, com as lindas guerras de humor. O Norte, tanto tuor, onde está esse motivo ideal, com as lindas guerras de humor. Sai. Para este lado, filha. Porque os camarim são deste lado. Aqui tens que sair para as camarim. Se calhar trocámos. Os camarim são neste lado. Santa Slamina. Nada de casa. A tira fechou? A tira fechou? E a tira fechou? . . . .